As unidades de pronto atendimento, UPAs, têm o objetivo de diminuir as filas nos hospitais. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver boa parte das urgências e emergências. Nas localidades com UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. É muito importante que na emergência, a pessoa que não tem outro recurso corre a UPA. O governo anunciou nesta quarta-feira R$ 182 milhões por ano para custeio de 99 UPAs que estavam funcionando sem a contrapartida do Ministério da Saúde. Com esses recursos, todas as unidades que operavam sem essa compensação passarão a ter apoio mensal. Os repasses começam a ser pagos em outubro. As medidas de economia que nós estamos promovendo permitem o cumprimento dessas obrigações. As UPAs são disponíveis, são 99 UPAs que atendem a milhares de brasileiros, já estão atendendo e continuarão agora com o apoio do Ministério ao funcionamento sem o sacrifício dos Estados e Municípios que estavam financiando sozinhas essas UPAs. Muito importante. A gente que depende do sistema do governo, a gente precisa ter essa disponibilidade perto de casa. Com o investimento correto, a gente poderia ter um atendimento melhorado e ter médicos efetivos. Segundo o Ministro da Saúde, o apoio do governo federal será permanente. São permanentes. Todos os credenciamentos que nós fazemos são para o sempre. Nós habilitamos e enquanto esse serviço estiver funcionando, haverá o aporte do Ministério da Saúde.